E aí Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Aí gente, então a gente agradece muito Coisa boa Então estamos em casa aí Coisa boa, gente A gente agradece muito a confiança e parceria de vocês Que bom que vocês estão aqui do outro lado Agora recebendo a casa nova Ficamos muito contentes de poder entregar Essa casa para vocês Desejamos que ela tenha momentos muito especiais Na trajetória de vocês aí Brasil, mundo inteiro Que vocês possam aproveitar cada detalhe Temos o nosso cartãozinho aqui para ler para vocês E depois convidá-los para conhecer Oficialmente a casa nova Denis e Cristina Que coisa boa recebê-los na família Santo Inácio Que vocês possam aproveitar cada novo Destino para preencher o olhar com a Beleza e encanto que a vida sobre rodas Proporciona. Aproveitem as Amizades, culturas e tudo que O doce dia a dia dessa nova casa Trará para suas vidas. Sejam bem-vindos A família Santo Inácio com o carinho De toda a nossa equipe aqui Aí De lembrança para vocês Dina faz as honras Vamos abrir a porta para eles Vamos lá então Aí Show de bola hein Gostaram? Isso aí Temos várias lembrancinhas para vocês Espalhadas pela casa Para vocês aproveitarem Vamos olhar logo aqui se tem alguma coisa para beber Até alguma coisa tem Viu? Temos aqui também um cafezinho para vocês Já preparado Para aproveitarem tudo Isso aí O Estevam na nossa assistência técnica Vai fazer a parte de entrega técnica Mostrar como é que funciona a casa toda Depois no final a gente vem aí Dar um abraço para vocês Fazer a foto da entrega da chave Certo? A assistência da família Santo Inácio A gente faz presente Desde outubro do ano passado De 2023 Que a gente curiosamente alugamos um Motorhome em Porto Alegre E viemos para cá Ficamos no camping aqui próximo E curiosamente viemos aqui Ver a Santo Inácio Tanta propaganda Boa de vocês Que é feita lá No YouTube Em todo o Brasil E assim chegamos Conhecemos o Sidney E ela se que viu Se apaixonou A vida dessa paixão Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não é verdade A primeira vez Quero Amou a primeira vez Ah, que legal Fazer as tratativas Negociais E assim fizemos E conseguimos No prazo de iniciamento De 12 meses Antecipamos Chegamos agora Até o mês 7 E altamente Aqui sim Eu trouxe uma lembrança Para vocês No Nordeste Muito obrigado Muito obrigado Aproveitem muito Certo? Queridos Então a gente agradece Vocês mais uma vez E deixa o espaço aberto Para vocês dizerem O que vocês quiserem É Vamos beber primeiro Vai, vai Já pega o brinde Vou dar um abraço No Sidney Já fiz isso aqui Muito obrigado 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 Como eu falei anteriormente Nós fomos bem em serviço Desde a entrada aqui Em meados de outubro de 2023 Quando ela veio aqui E se apaixonou Pela primeira vista Se amou Primeira vista Desse maltonhomem aqui E desde então O atendimento excepcional Que todos vocês Sempre mantendo contato Com o Sidney Respeitando as limitações De horário Obviamente De todos nós Eu sou profissional liberal Também A gente tem que E sempre pronto Resposta em pronto A Marissa Outra pessoa também Que se comunicou comigo Que eu não me lembro O nome direito As indicações de vocês Perfeitas O rapaz do todo Quero fazer um agradecimento Aqui ao todo Se bem Sempre pronto Como bom Nacionalista Sempre pronto Montal Montal Como também Agradecer a uma pessoa Que fez um placamento Do Carlos Fabiel Fabiel Também Exatamente Também Com relação A sinalização Foi possível Tudo bem Mas isso é Branca safada Tranquilo Mas sempre Aprendimento Sempre Sempre A gente vai sempre Recomendar A Santo Inácio Do Brasil Obviamente E pô Show de bola Super feliz Coisa boa Coisa boa Parabéns Muito bem Champanhe já está Na mão de vocês Agora vamos para a foto Da entrega da chave